Olá, meus amigos, eu vou trazer aqui para vocês uma dica importante para você que precisa, o que quer ou que gosta de fazer live no YouTube, no Instagram ou outras plataformas, principalmente para o YouTube e também Facebook, tá? Essa plataforma aqui, o Estriarte, chama assim, o Estriarte, a pronúncia escrita é essa aqui, viu gente? É uma plataforma que você pode utilizar de forma gratuita, já usei várias vezes aqui no meu canal, no canal de Jamar Roma, na verdade, e também eu vou começar a utilizar também aqui no canal Alavanca Tutoriais. E eu recomendo para você, se você ainda não criou a sua conta, é muito simples, vou mostrar aqui, você coloca um e-mail aqui, tá? Coloca um e-mail seu aqui, deixa eu colocar esse e-mail aqui, você vai clicar em começar, ok? É enviado para o seu e-mail um código, é o passo a passo inicial para você entender, é enviado um código, estou esperando chegar aqui, já chegou aqui, você vai colocar o código, estou usando o celular aqui e o computador ao mesmo tempo, tá? Por isso que você não viu o código aparecer aqui, mas no e-mail apareceu, vai entrar lá na plataforma, ok? Aqui eu vou escolher o que é, onde eu quero fazer a minha live, se é no Facebook, no LinkedIn, LinkedIn, no YouTube, Twitter, você pode adicionar mais em uma plataforma, vou colocar aqui canal do YouTube, que é onde eu sempre faço, eu nunca fiz live em outra plataforma não, tá? Você vai escolher a conta, né? Para você prosseguir, tá? Vou colocar aqui o Djalma. É essa mesma, né? Porque aqui eu vou direto lá para o canal que eu tenho aqui no YouTube, tá? Você vai colocar de acordo com o canal que você tem, tá? Enquanto está carregando aqui, você já pode deixar o like e se inscrever aqui no canal. Aparece aqui o histórico porque tem o canal aqui já adicionado, ok? Poderia adicionar aqui, ó. Adicionar aqui, no caso não tivesse, era só clicar em adicionar, tá vendo? É exatamente isso aqui. O mesmo passo a passo que eu acabei de fazer, é fazer novamente para você entender como é que funciona e que é muito prático essa plataforma. Aqui vamos clicar aqui em permitir, ok? Vamos permitir o acesso, as informações, enfim. Seu canal do YouTube foi conectado, tudo pronto, certo? Agora aqui o que é que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em transmissões, ok? Bem aqui em cima, nós vamos criar uma transmissão. Criar uma transmissão, você cria aqui uma nova transmissão. Ou você pode colocar apenas gravação, certo? Você pode colocar, criar uma transmissão. Vou botar aqui, já que é transmissão. Ok. Vamos clicar aqui em cima da foto. Vamos colocar o título. Testando a plataforma, ok? Vou colocar aqui embaixo. Você vai colocar a descrição, tudo da forma que você estiver fazendo. Se é público, ok? Se é público ou se é privado, se é não listado. No meu caso aqui, eu vou colocar não listado. Por quê? Porque eu não vou utilizar essa plataforma lá no YouTube, gente. Isso aqui é para eu utilizar para mostrar para vocês o passo a passo, ok? E aqui eu clico em criar transmissão. Por conta desses errinhos, gente, eu não vou ficar regravando o vídeo toda hora, não. Porque isso acaba causando desgaste, tá bom? E a gente está aqui para gravar, errar, acertar. Observe que já aparece aqui, está vendo? Vamos verificar a sua câmera e seu microfone. Cadê a imagem que sumiu? Opa, vamos lá. Aqui embaixo você pode alterar o nome, ó. Está aqui o nome de Jauma Roma. Ah, aqui apareceu. Esse fundo aqui, gente, é um fundo que você coloca, tá? Vou clicar aqui em entrar no estúdio, ok? Que aí vai ficar uma tela mais ampla para a gente poder fazer algumas modificações daquilo que a gente achar necessário. Vou adicionar aqui, ó. Clico aqui em adicionar transmissão. Ah, vai aparecer aqui em cima. Olha, está vendo? Esse fundo aqui atrás, está vendo? Essa... Você passar a imagem bonita. Ela não é uma imagem real. Eu não estou nesse ambiente, tá? Esse ambiente aqui é porque eu fui aqui em configurações e aqui plano de fundo virtual. Está vendo? Pode selecionar esse plano de fundo. Aí a alteração. Ficou esse plano de fundo, tá? Ou você pode usar isso ou você pode colocar outro plano de fundo. Ok? Ficou interessante, né? Olha como ficou legal. Ok? É só voltar aqui novamente para a câmera. Microfone, ele já captou. Está tudo ok. É importante verificar se o microfone está ativo. Aqui. Tudo certinho. E pronto. E aí a gente vai fazer agora o quê? Depois está aqui. Vamos fazer a transmissão ao vivo. Ah! Antes de fazer a transmissão, a gente tem aqui, ó. Essas funções. Você pode aqui vir em comentários. Certo? Ativar os comentários. Está aqui ativados os comentários. Você pode exibir ou não os comentários. Se for para exibir os comentários, os comentários vão aparecer aqui na tela. Está vendo? Os comentários do público ao vivo aparecem no... Está vendo? Esse é um exemplo. Clique em um comentário para exibir. Ok? Por exemplo, vou botar aqui. Teste. Teste. Deixa eu clicar aqui. Deixe-se dar de Enter, né? Pronto. Quando eu cliquei aqui em cima de teste, ele vai aparecer aqui. Teste. Está vendo? Já uma Roma teste. Aqui tem os banners. Os banners você pode colocar aqui, por exemplo. Aqui é um exemplo de um banner, ó. Este é um exemplo de banner. Clique em um banner para exibir na tela. Você pode criar o seu próprio banner, o seu próprio texto. Como, por exemplo, inscreva-se, né? Inscreva-se. Você colocou aqui. Pronto. Aí você exibir. Está vendo? Inscreva-se. Você pode mudar a cor. Pode estar melhorando isso aqui. Certo? Tem essas outras coisas que você pode modificar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Como você quer que apareça. E você vai mexendo aí as cores também, aqui, ó. Se eu mudar a cor aqui. Ó. Deixei essa cor. Ficou meio estranha. Ok. Aqui tem música também. Você pode colocar música. Enquanto transmite a live. Enquanto faz a live. Certo? E você também pode convidar pessoas para participar aqui, ó. Você pode mandar o link. Cliquei aqui embaixo. Convidar pessoas. Você clica aqui. Copia. E manda para a pessoa. A pessoa vai entrar na sua live. Fazer um bate-papo com você. Que legal, né? Certo? Outra coisa importante. Você pode compartilhar a tela. Deixa eu abrir aqui. Alguma coisa na tela. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Que eu possa... E pronto. Tá abrindo ali, gente. É rapidinho. Compartilhar a tela. Vou clicar aqui em compartilhar. Compartilhar a tela. Você pode também colocar um arquivo de vídeo. Ó, gente. Uma câmera extra. Mas vamos compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aqui eu vou escolher a tela cheia. Janela ou guia do cromo. Guia do cromo. Vou aqui em YouTube Studio. Clico aqui em compartilhar. E aí já aparece para você. Né? Deixa eu ver se já está carregando aí para você. Opa. Tá aqui, ó. É porque está carregando ainda, viu? Daqui a pouco aparece. Enquanto isso, deixa eu aumentar aqui. Opa. Já está aparecendo. Está carregando ainda. A internet está um pouco lenta. E acaba demorando mais um pouco. Tá? E você pode estar analisando aqui o que é que você precisa... Está melhorando para você fazer as suas transmissões. Deixa eu mudar essa cor aqui que está feinha, viu? Também não ajudou muito não. Mas melhorou. Pronto. Agora aqui. Apareceu. Demorou, gente. Por quê? Está funcionando da internet, tá? Que é essa tela aqui, ó. Está aparecendo aí para você. Ok. Tá bom? Aí eu estou do meu canal. Você quer o que você quiser. O que você mudar lá na tela... Por exemplo, vou mexer aqui, ó. O que eu mexer aqui, ó. O que eu clicar aqui, aonde eu descer aqui na tela, vai aparecer para você que está visualizando. Tá bom? E agora, vamos transmitir. Mostrar para você. Aqui eu não estava transmitindo ainda. Eu só estava mostrando para você como fazer essa configuração. Para transmitir, já fiz todo o processo e configuração, é só clicar em transmitir ao vivo. Mas primeiro, deixa eu conferir aqui se eu coloquei realmente no formato privado ou não listado, né? Está não listado, tá? Ok. Deixa eu sair aqui. Porque já pensou? Eu ia entrar ao vivo sem querer entrar ao vivo. Ia ser problema, né? Deixa eu clicar aqui em salvar, que é para eu sair. Aqui eu clico em transmitir ao vivo. Observe que eu não preciso fazer nada lá no YouTube. Automaticamente, pelo meu e-mail, que é o e-mail do meu canal do YouTube, ele já vai lá para o canal e já faz isso. Aí é só clicar aqui em transmitir. Aparece essa outra pergunta aqui de confirmação. É pronto para transmitir ao vivo. Você tem sete dias restantes para testar a gravação. Ok. Transmitir ao vivo. Ok. Lembrando que tudo que eu estou usando aqui, gente, é gratuito. Pronto. A transmissão está ao vivo. Conforme você vê aqui, ó. Ao vivo. Está aparecendo aqui. Ao vivo. Certo? Transmissão ao vivo. E agora eu posso fazer o que eu quiser aqui. Ok. Inclusive, eu posso fazer todo aquele processo que eu falei dos banners. Inscreva-se. Posso estar mexendo no banners. Eu posso sair aqui e remover esse compartilhamento de tela. E eu aparecer aqui na tela. Tá bom? Essa é a dica que eu estou deixando aqui para você. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. E lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui é usando a versão gratuita. A versão gratuita vai aparecer também esse símbolo aqui da plataforma. Mas você, caso queira usar a versão paga, fica a seu critério. Eu espero que tenha te ajudado com esse conteúdo. E as dúvidas, deixe nos comentários que a gente vai se ajudando. E as dúvidas, deixe nos comentários que a gente vai se ajudando.